Foi a última reunião ordinária do clero deste ano. O encontro é realizado pelo menos cinco vezes ao ano com padres de toda a Diocese de Palmas, Francisco Beltrão. Durante todo o dia, eles discutem diversos assuntos ligados às paróquias. Quisemos fazer essa reunião também para retomar alguns temas importantes da ação evangelizadora de nossa igreja. Haja visto que quase todos os nossos eventos foram cancelados, ou quase todos praticamente. Então, convidamos os sacerdotes, aqueles que puderem e puderam vir, que estivessem aqui hoje para nós olharmos um pouquinho como foi o ano de 2020, com toda essa questão epidêmica, e também que passos poderemos dar agora durante e no pós-pandemia para 2021. Entre os assuntos colocados em pauta, a necessidade da igreja se reinventar durante o período de pandemia. Como seremos criativos a partir do momento em que vencermos este tempo de doença, este tempo de contágio, este tempo de pandemia? Com certeza, nós hoje, unidos como um clero, com o bispo e diáconos, queremos nos fortalecer na esperança, a fim de que o final do ano não seja um final triste, de ansiedade, de medo e de isolamento. Mesmo que respeitando todos os protocolos, nós vamos seguir na esperança, celebrando o quanto possível, a fim de alimentar em nosso povo a fé e, acima de tudo, a esperança de que tudo vai passar. Ainda durante o encontro, o bispo Dom Edgar anunciou as transferências de padres para o próximo ano. Após o anúncio, o líder da igreja falou da importância desse ato para a evangelização. Elas fazem parte da missão do sacerdote, do bispo. Assim como o Papa passou de Buenos Aires e foi para Roma, nunca mais voltou para Buenos Aires, porque ele é o bispo de Roma, ele vive em Roma para a igreja e de todo mundo. Esta é a beleza da igreja, esta é a beleza do ministério ordenado. E eu sou muito grato também pela disponibilidade dos padres em acatarem, em acolherem as sugestões dadas pelo bispo para servirmos melhor o nosso povo.